Hey! Listen! Hey! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não, não matei, ponte. Não, 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 não. Eu só, eu sou. Saber a verga. Saber a verga. Não, eu! Me sacou, eu me sacou, eu. C****e a tua madre, eu. Espera, espera, eu coloco isso no speed e... A ver, vem. Quando diga-ai. Trap, 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 trap. Eu moro, eu moro. Eu moro, eu moro. Matar a Yuwer, matar a Yuwer. Olha essa coisa. Passei a mulher ali. Passei a mulher ali. Pô, tem muita gente aqui. Pois é. Pô, depois desse bicho dispara. Nossa, o que que é isso? Eu não vi. Eu não vi. Você morreu? Pega minha bag, pega minha bag. Então, os caras tão... Boa, 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 boa. Por onde, cara? Não importa a corvisão. Quem faz o dia bonito é você. Bom dia, Bibini. Cabelo. Ah, não. Ah, Tulio, se ele tem o frigogur, Tulio. Tá 1 ponto... O pico, o pico da nossa XP foi 1 ponto 4. Tá 1 ponto 3 no meio. Morreu, velho. Foi mal. Aí, entrou. Aí, vai. Eu tô pra uma Falcon Graves, gente. Não apareceu, juro por Deus. Tá no meu bagulho. Eu já vi na live. Falcon Graves. Eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Ah, tomei mano, lixo, 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 tomei. Nossa, o cara entrou no DP, cara. Ele saiu, ele saiu, ele saiu, tem no Falle Shop, tem no Falle Shop, um Apo, um Apo. Next com o Trappelli, 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 Trappelli. Toma, 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 toma. Bate nele, bate nele, bate nele. Ó, ninguém mexe no corpo, ninguém mexe no corpo, ninguém mexe no corpo, só tem time volta. Oh, caralho, 494. 494. Meu Deus, troppou tudo. Uh, troppou, troppou um monte de coisa. Troppou. Uh, troppou. Oh, black, two mermudes. Oh, black, two mermudes. O cara pegou um black aqui, hein? Enrolou, parecia o play TP enrolou, né? O cara puxando assim, hein? O cara pegou as gemas. E aí, ué, atacando, ué. Aí tá pegando, pegando ali. Ah, la verga! Cura-me, 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 pendejo! Últimas palavras gordita antes de que te vayas, pero al cielito. Talvez eu tenha puxado demais, cuidado. Eita! Vazei, viado, virou tudo aqui. Peraí, 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 peraí. Ah, veio alguma coisa boa pra sorteio ali, ó. Que ideia é? Vamos repetir crossbow. Ó a bota, Monique! Mentira! A bota é um jogo por Nils, cara! Mentira a bota! A bota aqui, velho! A bota tá na cara de vocês! Mentira! É que virou a foda! É um jogo por Nils, cara! É um jogo por Nils! É um jogo por Nils! É um jogo por Nils! Acolha! Você tá chorando apenas por Nils! Quem sabe sabe? Por que eu ia responder isso? Exato com ele! O outro lado, assim, não tá muito feio, tá o outro lado, viu? Tem uma rapaziada ali, viu? Só pra avisar. Just play de Lorica, perro, fragueando. PJ C.A., uic, fragueando, perro. Cê tá com a mana boa aí? Tô. Dá pra aguentar mais um tempo. Ai, é um seat aí que cê tá legal. Agora começou a falhar, mano, aqui. Vai, sobe, sobe, sobe. Vamos subir, só mais um. Morri. Sério? Meu Deus, cara. Meu Deus, mano. O que eu faço aqui? Pode sair. Nossa, que pedrada, mano. Meu Deus. Ficou nervoso? Oxi. Irmão, eu não fico nem nervoso nem quando eu morro. Solei. Fica nervoso aí? Fica nervoso? Fica nervoso, cara. Fica nervoso, irmão. Bota, bota, bota. Bota, tira, bota, tira. Vai, bota e tira. Declaração de amor é a coisa mais fofinha do que já é ele. Meu Deus, o grafito. Ah, eu falo pra você também. Eu amo o Bolinho. Eu não sei. Ai, Arthur. Oh, 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 oh. Oh, cadê você? Ai, morri. Nossa, eu achei que você se afastar do ringue. O Bolinho, ele tá aqui? Ele caiu? Caiu, caiu, caiu. Caiu. Morreu também. Morreu também. Ele corta a minha esposa, porra. Oh, eu achei que eu ia. Oof! O que é isso? O que é isso?